Bom dia, gente! Olha quem tá se arrumando pra ir no médico. Ele tá com febre desde ontem, então hoje a clínica é aberta. Vou levar ele lá na clínica agora. Mas eu acredito que seja os dentes. Tá nascendo quatro... os quatro de cima tá nascendo. Mas por desencargo e pra ver se ele dá um remedinho, eu vou lá. Chamar, se compre esse aqui, ó, do Apaman, tá vendo? Esse xaropinho é pra criança a partir dos três meses. Isso aí tá dizendo que é pra febre, resfriado, Hanamizu, que é o catarro, né? Só que febre mesmo não abaixou. O que aconteceu é que ele vomitou catarro ontem bastante. Agora eu não sei se foi por causa do remédio ou se foi o acúmulo mesmo, né? Que acumulou e ele soltou. Ainda bem que ele soltou. Então agora nós vamos lá, mas ele não desgruda de mim. Não desgruda de jeito nenhum, né, filha? A gente dormiu assim, ó, hoje. Quer dizer, ele dormiu muito ruim e eu também, porque toda hora eu ficava medindo ele com... Tava preocupada, né? E... E é isso. Ah, vou pegar o canguru. Ainda bem que ele ficou no carrinho. Mas, ó lá, ele tem um monte de brinquedinho ali e ele quer brincar justo com o negócio de prender pano. Ah, nego, passear pra mamãe? De qualquer forma, eu trouxe o... O canguru, né? Apesar que eu não quero que ele suba no canguru, porque fica muito pesado pra mim. Mas vai que ele começa a chorar e aí ele não para, não adianta. Então vamos lá ver se a clínica tá aberta. Estamos aqui na clínica esperando ser chamado nessa portinha. Né, nego? E o nego tá aqui grudado na mamãe. Mamãe, amor de Deus. Parece que ele tem emagreciu, mas ele comeu. Ele tá comendo, ainda bem, né? É, filho. Dá uma dó, né, gente? Olha lá, ó. Adiós, gente, ó, ó. Como sempre, a gente sai da clínica e agora vai ali na farmácia comprar um... Fica do lado da clínica que você vai. Gente, por fim, eu fui lá, o médico falou que não era nada de dente. No final era a garganta aqui dele que tava inflamando. Aí ele me passou o supositório pra febre e remedinho pra dar por cinco dias. Já acabou os cinco dias. Ele já tá muito bem. Já tá sapeca de novo, né? Porque vai dando febre, a criança vai ficando... Aí dá o meu remédio pra febre, passa. E é importante dizer que nessa consulta pro Caetano eu não paguei nada também, né? Como eu já tenho o seguro de saúde. Pro Caetano eu não paguei nada. Porque quando é a Caorys, geralmente eu pago um pouquinho, mas pago. Agora pra ele foi zero. Então acabou aqui, nem compensou eu ter comprado esse xaropinho. Na verdade eu comprei porque era final de semana. E eu precisava de um remédio pra febre. E eu tô sem remédio do Brasil aqui, né? Porque quando eu tinha remédio do Brasil, eu dava remédio do Brasil mesmo. E no Brasil a gente tem costume já, né? Já aconteceu alguma coisa. A gente vai lá na farmácia, a gente mesmo compra o remédio, né? E aqui eu comprei esse daqui, só que não adiantou de nada. Então acabei gastando dinheiro à toa. É melhor já ir direto na clínica. Fica aí a dica. Fica aí a dica. Fica aí a dica. Bom dia. Negou. Oi, tia. Princese. Bom dia, gente. Já começa o vídeo de hoje pelas ruas do Japão. E aí agora eu tô indo ali pagar algumas contas. São nove horas da manhã ainda, então tudo ainda está fechado, mas o banco acho que abre às oito. Agora lojas, supermercado, essas coisas abrem às dez. Então eu vou pagar as contas e depois eu quero ir numa lojinha, ver se eu acho uma botinha e vocês vão comigo. Obrigado por todos os comentários de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um comentário para eu e siga lá no Instagram. Olha, mal começamos o outono. Olha como já está esse parque cheio de folhinha caindo. Ai, que lindinho. Vamos lá. Eu quero ir essa daqui, ó. J.U. Só que como vocês podem ver, a loja nem abriu ainda e são dez horas já. Enquanto a loja não abre, eu vim no mercado, gente. Pegaram ovo. E hoje aumentou o imposto. Está 10% mais caro. Nem tudo abre às dez, gente. Aquela loja que eu queria ir, abre às onze. Então eu vou embora. Tinha uma placa lá que abre às dez. Parece que em dias finais de semana e feriado abre mais cedo. E aí dia de semana normal abre às onze. Então, tchau. Bora pra casa. Vamos limitar essa bota. Se esse menino deixar, né? Fica a cara dele de sapéreca. E agora, não sei se eu gosto delas. E agora, eu não sei se eu gosto delas. E agora, eu estou. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto